Olá amigos, sejam bem-vindos a oficina do Toninho, o Arqueirinho VIP. Então amigos, há bastante tempo que não posto vídeos aqui da minha oficina, porque como as pessoas que acompanham o meu canal, sabem que eu parei de trabalhar, e comecei as reformas de algumas casas, alguns ranchinhos que eu tenho, e graças a Deus o Toninho conseguiu fazer uma boa reforma, já está praticamente no final. E eu já não estava aguentando mais, também comecei a reformar a minha oficina. E com saudade de fazer o vídeo para vocês, eu resolvi postar esse vídeo para vocês, e eu peço que assistam ele até o final, porque é bastante importante. Porque na reforma, hoje a gente tem bastante máquinas modernas, né, para se cortar o cimento, quebrar cimento, quebrar reboque, a tinta hoje é super diferente, né, a forma de se trabalhar. Eu estava usando essa lixadeirinha com disco de corte, de reboque e cimento. Eu cortava, principalmente onde tinha o rodapé, eu cortava ali e quebrava com a talhadeira e marreta. E fazia uma massa bem reforçada no lugar da massa de reboque. Isso eu fiz, olha, em centenas de metros aqui na minha casa, né. E deu certo, mas essa máquina fazia bastante poeira, né, porque o disco de corte joga muita poeira. Aí o meu gerro, olha, trouxe esse martelete, que foi uma bênção, tá, porque o rodapé feito pelo espedeiro não estava bom, estava entrando água e causando umidade nas paredes. Aí eu quebrava o rodapé e com o martelete eu quebrava o reboque e já aprofundava abaixo do piso. Eu cheguei a abaixar até 20 centímetros. Eu ligava a outra ponteira aqui, que é a talhadeira, ela girando e batendo. Então ela cavava bem o chão. É uma máquina espetacular. Eu estou usando a da Maquita. As duas a da Maquita. Né. Só que o Toninho inventou, depois dela muito cansada, até uma reforma grande que eu fiz, que foi no patrão de energia elétrica de uma das casas. Eu vou mostrar para vocês esse patrão. Trabalhei uma semana e foi reprovado. Então eu vou mostrar para vocês o porquê da reprova e para que ninguém faça igual. Mas foi recomendado pelo pessoal do CPFL. Toninho fez tudo certo, mas quem indicou, né, indicou muito mal. Então eu usei esse aqui no cimento muito duro e queimei a máquina. Essa lixadeirinha, eu já conheço ela, todos os itens dela. Eu conserto, troco o induzido, troco todas as peças dela. Desmonto, troco e ela volta a funcionar. Daí esse martelete aqui, eu falei, caramba, queimou, então é o induzido. Vou comprar o induzido. Daí eu comprei o induzido e troquei. Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como que eu fiz para trocar o induzido e também a troca de carvão. Porque às vezes se queimar o carvão dessa máquina é bastante trabalhoso. Por isso que eu falo, assisto até o final desse vídeo, que lá no final vai ter a troca de carvão. Tá aqui, o Toninho ficou surpreso como é complicadinho a troca de carvão. Não é normal, igual a da lixadeirinha, tá bom? Bom, então vamos ver o vídeo, né? Vamos ver o que o Toninho fez nesse martelete. Bom, amigos, e aí está todinha desmontada. Olha, essa aqui é o que eu diria, o coração dela, né? Ó, esse é o induzido queimado, né? Queimou muito pouca coisa, mas dois fiozinhos aqui já faz a diferença e deixa de funcionar o martelete. Foi comprado um novo, né? No Mercado Livre. Vocês verifiquem o número da máquina e a voltagem. É muito importante. Não vai pelo preço, igual o Toninho fez. Toninho foi pelo preço e o número da máquina. Quando eu vi, tinha comprado um 110. E o 110 é mais barato do que o 220. Bom, o induzido, ele vai aqui, nessa peça. Então, eu vou desmontar mais alguma coisinha aqui, pra facilitar. Olha, porque tem muita coisa aqui, que pode atrapalhar a montagem do induzido, né? Olha, aqui tem o encaixe pro rolamento, né? Então, seria encaixar o rolamento ali. O que não é difícil. Olha, então eu vou encaixar bem certinho o induzido. E, volto e mostro pra vocês. Mas, olha, já tá, né? Girando tudo normal. Agora eu vou colocar essa outra parte, que é apenas encaixada aqui. Tá? Mas eu vou, antes de montar tudo, eu vou lubrificar. Novamente aqui dentro, olha, né? Que está sem graxa. Olha, que não é bom ficar sem graxa. Então, eu vou pôr uma graxa nova nela toda. Eu vou engraxar, volto e mostro pra vocês. E agora, com ela bem engraxada, nós devemos tomar muito cuidado com a graxa. É que nesse rolamento oscilante, que esse aqui ele trabalha bastante. E também as engrenagens, né? Onde ela se mexe, né? Se bem que ela se mexe em tudo aqui, né? Então, precisa ter graxa praticamente em tudo aqui. É muito bom que não falte graxa, né? Fiz uma dica. Antes de desmontar, faça um... Tire foto, faça um vídeo vendo como que é. Então, vou terminar de montar. Vou colocar o parafuso aqui embaixo. E depois voltar com as peças aqui por cima. Pra mostrar pra vocês. A peça aqui, vai aqui em cima. Então, meus, eu encaixei a peça. Olha, deu certinho. Está vedado, né? Porque ela tem uma borracha de vedação. O aperto é feito com a parte de trás dela. Que eu vou mostrar depois pra vocês. Como eu falei, tem um segredinho, tá? E aquelas peças, eu tirei daqui que tem uma esfera. Olha. A esfera vai aqui. Daí vai a mola, né? Olha. Vai esse anel, né? Saiu tudo pra trás. Mas tudo bem. O importante aqui, é colocar a esfera. Que é a esfera que segura essa mola. Aí. Pronto. E depois vai essa peça. Olha. Aqui também vai outro anel segurando ela. Colocar esse anel. Não. Ele tem que entrar bem apertado. Pra dar pressão e não soltar, né? Olha. E depois vai essa peça aqui também, olha. Essa daqui é só encaixar. Aí. Entrou. Deu certo. Um pouco de carinho, resolve. Porque o rolamento tá protegido aqui no pano. Então não tem problema. E é a borracha, né? Bater. Então é isso aí. E aqui. Já tá bem vedado. Olha. É só colocar a parte de baixo para que prenda ela toda. Agora. Essa parte do vídeo. É bastante importante. Quando você vai trocar apenas o carvão da máquina. Por quê? Pra encaixar essa parte. Olha. Vai mexer no carvão. O carvão está lá dentro. No fundo dela. Na parte de trás. É normal. Sempre estar na parte de trás. Desmonta. Tira a tampa. E pra trocar o carvão dela. Um fica aqui. E o outro aqui. Tá? Então é bem complicadinho. Eu costumo levantar essa molinha. Que segura o carvão. Olha. E deixar fora do carvão. Mas note. Que o carvão não sai aqui. Então. Você tem que procurar o lado. Que o carvão sai. É aqui. Tá? Vamos ver o de baixo. O carvão de baixo. É mais complicado. Porque tem essa peça. Não tem como você colocar o carvão. Ali. O carvão vai aqui dentro. Então não dá pra colocar. Então é preciso tirar essa peça. Mas depois que eu tirar essa peça. Eu mostro melhor. A nota é que essa peça está bem ligada. A parte do carvão. Porque ela nem se solta. Então é preciso girar o carvão. De lado. Olha. Carvãozinho de lado. Tirar ela. Para ter espaço. Para se trocar o carvão. Olha. Só assim que vai ter espaço. Então vou levantar. Essa mola. Que está segurando o carvão. Levantar. Tirar de lado. Retirar o carvão. Vamos tirar esse carvão aqui. Eu só retirei. Os dois carvões. Tirando essa peça. Ficou fácil. Agora de se colocar o carvão. Depois. Mas. Agora. Vamos montar. O induzido. No lugar. E depois a gente volta no carvão. Então é melhor montar ela. Com essa parte também. Solta. Olha. Que agora. Precisa encaixar. O rolamento. Né. Vou encaixar direitinho. Tem que encaixar também a vedação. Aí. Eu volto. E mostro para vocês. Como que se parafusa. É. Eu vi que com a ajuda do parafuso. É mais fácil. E tudo se encaixar. Que daí eu não preciso. Bater. O rolamento vai. Se acertando. E vai testando. A máquina. Se ela está macia. Ou não. E o carvão. É o último. O carvão. Não tem como. A gente vai. Está virando bem. Então agora. Seria a troca de carvão. Coloca o carvão. E solta ela. Olha lá. Tem que ligar o fio. O carvão. Prontinho. Aqui seria a troca de um carvão. Agora a gente. Precisou tirar essa peça. Porque só aqui que entra o carvão. De outro jeito ele não entra. A gente olha bem. O lado que vai o fio. Um pouquinho para lá. Aí. Colocou o carvão. Passa o fio. E liga. Essa molinha. Ela estava segura do lado. Eu vou. Pegar ela. E colocar de volta. Segurando o carvão. Agora. Para colocar. Essa peça. Liga e desliga. Aqui. Tem que tirar o carvão da frente dela. Senão. Essas duas aqui não se combinam. É só encaixar. Lá na frente. Vou apertar para afusar direitinho aqui. Se experimenta. Está ligando ou não. Agora vou colocar essa pecinha aqui. Fixa o fio. Opa. A borracha do fio. Aqui. É o último. Já dá até para ligar a máquina. A máquina está girando. Então vamos colocar o último pedacinho da história. Está tudo bem montadinho. Aí. Encaixou como uma luva. Aí. Montar eu mudei. Está virando. Está ligando e desligando aqui. Agora o negócio é ligar nem energia. Vamos ver se o martelete funciona ou não. Então amigos. E para testar ela. Nada melhor do que fazer algum trabalho com ela. Eu ainda não testei na parede. Prometo. É verdade. Só coloquei. Esse ponteiro. Bom. Vamos ver o martelete trabalhando. Vou colocar. Mesa cabinha. Por conta da altura que ela trabalha sempre na posição reta. Nunca de baixo para cima. Bom. Torçou por mim. E aí. E aí. Não diz o meu netinho Pedro. O foguinho. Aí. Tava dentro. Bem melhor do que usar uma marrita e talhadeira. Ó. Esse aqui é da Maquita. Esse aqui. Eu acho muito, muito bom. Os ferramentos da Maquita são muito boas. Eu tenho duas de xadeirinha. Esse de xadeirinha. Nossa. Uma beleza. Agora é só a parte do pedeiro fazer o cimento. Que é o Toninho mesmo. Toninho o verdadeiro senhor ministro aqui. Pedeiro, pintor, legisício, encanador. Vem aposentado. Vai tudo. É isso aí, amigos. Bom, amigos. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. E se inscreva nesse canal. Porque o Toninho já prometeu muitas vezes. Mas agora eu acho que vai, eu vou cumprir. E vai ter bastante vídeo pra vocês. Então, adicione esse vídeo em seus favoritos. Se inscreva nesse canal. Se gostou, dá o like. Dê o like. E assista os vídeos antigos que o Toninho tem aqui no canal. Tá bom? E até o próximo vídeo. Um abraço, seu amigo Toninho. Guarderinho, vive. E aí